Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Catochi, todo mundo me pergunta, todo mundo quer saber ações para investir em junho. Todo mundo gosta de ganhar um dinheirinho, né, Catochi? Investindo em ações. Isso é fato verídico. E todo mundo quer saber qual ação que pode ter potencial de ganho em junho. Nesse vídeo a gente trouxe tudo pra vocês. Mas antes, o que a gente vai pedir, Catochi? Aquele like... Esperto! Like esperto pra dar aquela fortalecida no canal de graça, tá? A gente dá o like, você já ajuda muito a gente aqui. Primeira ação que a gente trouxe aqui pra vocês é a transmissão paulista, que hoje está sendo cotada a R$ 26,52. Transmissão paulista que, o próprio nome diz, faz transmissão de energia aqui na região sudeste e muito, faz uma grande parte de transmissão para o estado de São Paulo. Vamos falar aqui os indicadores, né, Catochi? Muito bom! Porque, meu amor, você tem que saber a empresa, o que ela faz, quem são as pessoas que estão por trás da gestão, quais são os fatores relevantes que ela tem e os indicadores, fundamentalizas, aquela empresa está tendo lucro, está com dívida. Como que está a situação da empresa? E lembra, meu amor, não é recomendação de compra, que a gente traz um relatório feito pelos analistas da Toro Investimentos, que é onde eu invisto, e, segundo os analistas, eles falam dessas ações, tá bom, meu amor? Mas você tem que estudar. Coloca na tela, Catochinho! O Raul Gil está aí hoje, Raul Gil! Vamos colocar na tela! Coloca na tela aí, Raul Gil, os indicadores da transmissão paulista. Olha lá, a transmissão com queda de 1,41% hoje, nesse momento, PL de 4,92, ou seja, 4, em média, 4,92 anos, para você, investidor, recuperar o seu dinheiro investido na ação se mantiver a cotação e o lucro constante da empresa. ROIC, 19,90% acima de 10, a gente fala que está very nice, tá bom. Liquidez corrente, 2,02. Quando está em 1, a empresa tem dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo, 12 meses, está em 2, ou seja, está o dobro, né, Catochinho? Margem líquida de 89,26%, excelente margem. Dividend Yield nos últimos 12 meses, 11,74%, dando aquela famosa lambada na taxa selic. O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno que a empresa tem com o seu próprio capital, sem depender dos investimentos externos. 26,69% acima de 15, tá bom, tá bom, tá maravilha. Dívida bruta sobre o patrimônio, mostra o quê? A dívida da empresa, tá boa, tá alta, como é que tá equilibradíssima, em 0,42. E o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, em 1,31. Por que a transmissão paulista? Os analistas acreditam que o Brasil ainda tem muito espaço pra crescer estruturalmente. E a transmissão paulista é uma das maiores aí concessionárias de transmissão de energia elétrica do setor privado, e isso favorece, né, a companhia. Além disso, também tem os leilões aí ao longo de 2021, que eles acreditam que vai valorizar a empresa. Paga bons dividendos, tem bons indicadores e para os analistas ainda tem espaço pra crescer. E eles acreditam que as ações estão descontadas. E pra quem investir na transmissão paulista, em junho, eles acreditam que tem aí um potencial de lucro de 25%. Cartoshi, pergunta que mais me fazem. Carol, qual corretora você usa para investir? E eu já vou te falar agora, a corretora tem que ser segura, né, ela tem que ser uma corretora fácil, simples pro brasileiro que tá começando a mexer. E eu invisto por uma corretora que eu confio, que é a Toro Investimentos. Coloca o símbolo da Toro Investimentos. Gente, cashback pra quem investe em fundo. Carol, vou investir em fundo, tem lá a taxa de administração, você recebe uma parte do seu dinheiro de volta da taxa de administração na sua conta corrente em dinheiro. E detalhe, a gente quer que você comece a investir, você tem que começar, meu amor, pensar no futuro. Quem, Catoche, for lá abrir a conta por esse link que a gente vai deixar e ativar com 10 reais, 15 reais, o que seja, ganha do nosso curso gratuitamente uma planilha de organização financeira. Tem que saber se organizar financeiramente, quanto gasta, quanto ganha, a gente vai te dar isso de graça. É pra você começar, é por isso que a gente tá fazendo isso. Então, menino de ouro, link na descrição do vídeo, abre tua conta já e começa aí na Bolsa de Valores. Dá pra começar com 50 reais, né, Catoche? 100 reais. Tá mais do que na hora de você ser sócio, sócia de grandes empresas. Segunda empresa pra investir no mês de junho, segundo os analistas da Toro, é ela, famosa. Grupo Pão de Açúcar, coloca na tela aí, por favor, a sigla, que na data de hoje está sendo cotada a 38,95. Grupo Pão de Açúcar, tu não conhece, né, Catoche? Conhece. Atua no varejo, atua no atacado, é um grupo grande, tá na área de alimentos. Detalhe, eu anotei aqui pra vocês, olha só. A estrutura tá dividida em 5 unidades, multivarejo, compre bem, GPA malls e multibenefícios. E eu só queria falar também, Catoche, não sei o que falar isso. Grupo Pão de Açúcar é de quem? É do Brasil, ziu, 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 ziu. Ai, Brasil, coisa boa. Boa, trouxemos pra vocês também os indicadores fundamentalistas, é claro, meu amor. Coloca aí na tela, eu vou falando pra vocês os indicadores do grupo Pão de Açúcar. PL de 4,32, o ROIC, 7,96%, liquidez corrente 0,87%, margem bruta 5,50%, P sobre VP abaixo de 1, indicando que está barata em 0,75%. entregou nos últimos 12 meses, dividendo de 5,60%, o ROIC de 17,29%, e a dívida bruta sobre o patrimônio 0,62%. Volta pra mim, indicando que a empresa está com a dívida equilibrada, PVP de 0,75%. Esse indicador mostrando que a ação está barata, descontada perante o valor que ela tem de patrimônio. E por que os analistas falam no grupo Pão de Açúcar? Todo mundo faz aquele simbolozinho verde, né? Está presente em todas as regiões do país. Com mais de 800 lojas físicas no país, além de operações na Colômbia, Uruguai e na Argentina, com o grupo Êxito. A atuação no varejo alimentar, que é considerado um segmento defensivo, permite o bom desempenho da firma em períodos de recessão ou baixo crescimento econômico. Outro detalhe, com a pandemia cresceu muito o e-commerce de alimentos. Pão de Açúcar não ficou pra trás, inovou também, está forte aí no e-commerce. Você chama lá, da católica do celular, eles entregam na sua casa, isso foi muito bom, né? Porque tem idosos, idosos precisam se alimentar, tudo. Às vezes alguém, né? Nessa pandemia que sofreu, então eles forçaram, estão bem aí no e-commerce. Então os analistas falam assim, ó, pra longo prazo, a empresa está boa, tem várias receitas, né? Dona de um grupo grande e para longo prazo está, na opinião deles, está descontada a ação. E o potencial de lucro nas ações, pra quem investir em junho, na opinião dos analistas, é de 51%. Antes de mais nada, eu te falar a terceira ação, fica aí que é importante esse recado. 8, 9 e 10 de junho, aulas gratuitas online pra você. Pra você que quer aprender a investir, pra você que quer levar a sério, pra você que quer começar. Você tem uma horinha, você tem esse tempo pra estudar. Tem que estudar, e eu quero te convidar pra fazer parte. Só que, nós não estamos aqui de brincadeira, né, Católica? Nós estamos aqui levando a sério. Então, deixa o link aqui, que é pra você aí, se inscrever e vir com a gente. Por quê? Só quem tiver inscrito, inscrita nesse link, vai participar das nossas aulas, que a gente leva muito a sério. Combinado, Catóche? Vamos lá, Brasil! Vai, Brasil! E vamos lá, a terceira ação, pra investir em junho, segundo analistas da Toro, é o Banco do Brasil. e hoje está sendo negociada a R$33,43. Banco do Brasil, Catóche, simbolozinho você sabe, né? Todo mundo conhece. Setor agro fortíssimo no Banco do Brasil. Primeiro banco fundado no Brasil. Só isso, tá, Catóche? Só pra você saber, tá bom? Sabe onde ele tá? Vou te falar aqui, ó. Ele ocupa as primeiras colocações entre maiores bancos da América Latina, fica atento aí, Caribe, e tem mais de 1,4 trilhão em ativos. E claro que a gente trouxe pra você, meu amor, os indicadores fundamentalistas pra você avaliar se te interessa a ação do Banco do Brasil. Coloca na tela, por favor, quem que tá? É o Silvio Santos? Olha só, foi como colocar na tela indicadores. Foi, Adelante. PL de 7,11. ROIC, zero. Liquidez corrente, 13,92. Margem líquida, 12,78%. Dívida e de yield nos últimos 12 meses, 35,54%. ROIC, 10,57%. Dívida bruta sobre patrimônio, zero. E o P sobre VP, de 0,75. Volta pra mim. E por que o Banco do Brasil, Catoche? Já é um banco gigante, isso a gente tem que falar. Tem lucro, dívida equilibrada que é importante pra uma empresa. Tá num setor perene. Detalhe, fechou algumas agências agora, por quê? Pra ter corte de gastos, né, gente? E aprendeu a se digitalizar também. Digitalizou. Não tem jeito, é um banco bom, é um setor perene. Na minha visão, é um banco bom. E aí, por isso que os analistas estão falando do Banco do Brasil. E o potencial de lucro, que é importante pra quem investe em junho, é de 75%. Lembrando, meu amor, tudo que a gente tá falando aqui é baseado num relatório dos queridos, um grande beijo pra vocês, analistas da Toro. A gente vai deixar aqui também, né, Catoche? Que é pra você ir lá, dar uma lida, tem que estudar, veja o que tá sendo falado nesse relatório. Pra finalizar, Silvio, o que a gente tem aqui no card? Nós temos o card pra quem quer trocar de corretora, né? E é gratuito, Silvio? Fazer isso? Grafaixa é grátis. Ô, louco! Tá aqui. Carol, quero trocar de corretora. Carol, como é que eu faço? Como é que eu faço pra sair de uma corretora pra outra? Tá tudo aqui, né, Silvio? Certa a resposta. É, só vem aqui, clica lá. Certo, meus amores, eu quero saber. E você aí? Você já investe em alguma dessas ações? Tá de olho? Comenta aqui embaixo comigo, eu quero saber. Tá bom? Mas o importante é, comece a investir hoje com 50 reais e você investe na Bolsa de Valores, meu amor. E você pode ser sócio, sócia de enormes empresas. Por hoje só, meus amores, eu sempre falo, eu sempre vou falar. Não tem jeito. Queiro ou não queiro, é voa, Brasil! Voa, brasileiros! Um beijo de luz, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.